Thales, em cima de tudo que tá acontecendo aí, né, do planejamento que você tá fazendo, etc, quais são os planos pro futuro pro Thales Pessoa, a partir de agora? Qual que é o caminho que o Thales vai seguir aí? Onde ele quer chegar? O que que ele quer ter? Conta pra gente aí. Eu posso falar de cada área? Eu tenho que falar... Pode? Porque... A gente vai inventando um monte de moda, então a gente tem um projeto empagado à coisa. Primeiramente, uma coisa que eu particularmente me apaixonei e tenho me dedicado bastante é a parte da pecuária. Hoje a gente trabalha também... Tudo que a gente faz de animal, a gente busca melhorar a produção, o melhoramento genético daquilo ali. E a nossa meta hoje é formar um rebanho maior, focado na raça Cindy, que é uma raça mais rústica, uma raça que tem a dupla aptidão, uma raça que vai entregar pro produtor, pequeno produtor hoje, um leite, uma produção de leite barata e entregar um bezerro pesado, desmamado. Qual o nome da raça? Cindy. Cindy? É. C-I-N-D? C-I-N-D? S-I-N-D-I. Eu não sabia que eu ia participar do Soletrando, mas é isso aí. S-I-N-D-I, é isso mesmo. Então, o nosso foco é produzir um animal com mais valor agregado no mercado e entregar um leite mais barato. O pai do Rodrigo, não sei se a gente, o seu Rogério, ainda produz leite, mas... Seu Geraldo, desculpa, seu Geraldo. Esse aí que é o gado. É. Bonito, hein, rapaz? É. Então, é uma raça que ela é oriunda da parte desértica da Índia, que ela sobrevive comendo casca de árvore. Sério, eu tenho animais P.O. aqui que o animal não sente seca, não sente nada disso. Então, o nosso... Isso a gente comprou... Isso vem tudo em brião, que vem de fora. No Nordeste tem muito. Quem é do Nordeste sabe. É o gado nordestino, é isso aí. Olha só. Foi compra de embrião, sêmen, reprodutor. A gente tem trabalhado melhoramento com mais amigos, né? Rafael, por exemplo, é um dos nossos amigos aí que... Também investidor pesado da raça. A gente conversa demais, porque todo grande projeto que você tenha, eu penso assim... Você dá pra chegar lá sozinho, não tem problema, mas se você tiver uma pessoa com você, um companheiro... É como um casamento. Uma boa companheira te leva muito longe. Então, um sócio, um amigo, uma pessoa que entende... Sempre busque ter pessoas junto com você que entendem mais do que você de qualquer coisa. É, tem que somar. Tem que somar. Nunca seja você o mais inteligente da mesa, entendeu? Busque alguém mais inteligente pra você sentar junto. Verdade. Essa é a parte da pecuária, na parte logística da loja, agropecuária e tudo mais. A gente tem ambições de transformar a loja em um sistema mais atacadista. Porque a gente, por trabalhar, está em cidade pequena, o varejo se torna bem pequeno. E existe muita concorrência. A gente falando de mercado. Não que a concorrência seja ruim. Mas ela... Eu não sinto que ela é o meu lugar dentro do varejo. O atacado... Você vender um produto fechado, um produtor rural vai fazer uma cerca. E você vai atender meio que 100% aquela cerca. Atender 100% um rebanho. Prestando uma consultoria. Porque a gente entende. Tem pessoas na equipe também que entendem da parte mais pecuária. Não é só a gente. São técnicos em agropecuária. Tem mais gente envolvida. A gente entregar mais, entendeu? Entregar conhecimento. Entregar serviço. Entendeu? Uma solução completa para o produtor. É. A solução completa. E não ficar somente num pequeno medicamento. Numa ração no granel. Entendeu? Entregar tudo o que ele precisa. Então essa é a nossa ambição. E depois a gente vai ter a nossa parte das nossas granjas. Que a gente quer disseminar realmente a criação de codorra gigante. Mais ainda pelo país. Porque muita gente ainda não conhece. Quando a gente fala que é uma ave que alcança até os seus meio quilo de peso vivo. A pessoa fala. Não, não é normal um trem desse. Quando a pessoa adquire ovo fértil nosso. Chega o ovo lá. Que parece um ovo de garnizé. Essas garnizé nagazaca. Essas garnizé menor. A pessoa fica surpresa com aquilo. Porque é um produto com valor agregado maior. Entendeu? E que hoje no mercado não tem. Tchau. Tchau. Tchau.